Se a vida inteira Você esperou um grande amor E de triste até chorou Sem esperança de encontrar alguém Fiquei sabendo Que eu também andei sozinho E sem ninguém pra mim Fiquei sem entregar o meu carinho Sim, na sua estrada Não houve flor Foi só tristeza enfim E em cada dia Sem ter amor Foi tudo tão ruim Vou, vou confessar então Meu coração não quer mais resistir E os meus olhos vermelhos Cansados de chorar Querem sorrir Ah, por isso foi que eu decidi Não fico nem mais um minuto aqui Eu vou buscar o meu amor Eu, eu nunca tive alguém E agora vou olhar você meu bem Aguante o meu coração E nunca mais eu vou deixar você tão só E nunca mais eu vou deixar você tão só E nunca mais eu vou ficar também tão só E nunca mais eu vou ficar assim tão só E nunca mais eu vou deixar você tão E nunca mais eu vou deixar você tão só E nunca mais eu vou deixar você tão só E nunca mais eu vou deixar você tão E nunca mais eu vou deixar você E nunca mais eu vou deixar você O que é isso?